Será que existe tratamento para as moscas volantes? Tudo bom pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. Hoje eu vou tentar responder esta pergunta que é uma das mais frequentes que nós recebemos no consultório. Doutor, como vou tratar minhas moscas volantes? As moscas volantes podem ter mais de uma causa. É importante sempre ressaltar que se o paciente começar de forma aguda, de forma rápida, a perceber corpos flutuantes na frente da visão, é muito importante fazer uma consulta oftalmológica, pois em alguns casos isto pode ser o início até de um descolamento de retina. E nesses casos é necessário tratamento, não para eliminar as moscas volantes, mas para prevenir uma doença mais grave que seria o próprio descolamento de retina. Muitas pessoas têm moscas volantes mais leves, que são pequenos corpinhos flutuantes que vão aparecendo aos poucos na visão e são apenas uma degeneração vítrea, ou seja, são algumas fibras, algumas células da nossa gelatina interna do olho que acabam perdendo a transparência e quando estamos frente a um fundo mais claro, uma parede branca ou um céu muito iluminado, elas acabam atrapalhando um pouco a visão. Esse tipo de floater, de mosca volante, que aparece aos pouquinhos, geralmente não estão relacionadas a problemas mais graves. Mas quando existe um aparecimento súbito de mosca volante, aí sim é muito interessante consultar um especialista. Na grande maioria dos casos, um aparecimento súbito de mosca volante, um aparecimento súbito de floaters, de corpos flutuantes na frente da visão, está associado ao descolamento do vítreo. Vítrio é a gelatina que nós temos na parte interna do olho. Quando nós nascemos, o vítreo é aderido de forma bem forte à retina e, com uma determinada idade, às vezes por algum traumatismo ou até sem motivo nenhum, o vítreo acaba desgrudando da retina. No momento em que acontece o descolamento vítreo, é normal o paciente perceber um aparecimento súbito de vários corpos flutuantes na frente da visão. Geralmente existe um maior que é arredondado e alguns outros como pequenas fibras que vão passando na frente da visão. Também podem existir pequenos pontinhos. Quando isso ocorre, é muito importante fazer uma revisão para detectar se ocorreu um rasgo na retina, pois a partir desse rasgo, se não for tratado, pode ter início um descolamento da retina. O tratamento do rasgo, na maioria dos casos, é bastante tranquilo. Basta fazer a aplicação de laser e com o laser vai se cicatrizar a retina e geralmente ela não descola. Outras doenças, como por exemplo a toxoplasmose ocular ou alguma hemorragia dentro do olho, causado tanto por um rasgo na retina ou pela retinopatia diabética, também podem causar o sintoma das moscas volantes. Quando as moscas volantes são em menor intensidade e não existe descolamento do vítreo, não está indicado qualquer tratamento. É claro, é um sintoma bastante chato. Muitos pacientes reclamam durante anos das moscas volantes, mas realmente não existe um tratamento efetivo para essas moscas volantes mais leves. Inclusive, pode-se encontrar na internet uma série de exercícios supostamente indicados para tratar as moscas volantes, mas na realidade nenhum deles tem comprovação científica. Quando estamos frente a uma mosca volante que atrapalha muito a visão, quando a própria aloide, que é a membrana que envolve a gelatina vítrea, também está opaca e isto está incomodando muito o paciente, em alguns casos até causando uma baixa real da acuidade visual, podemos aí sim pensar em algum tratamento. Entre os tratamentos que existem atualmente para tentar tratar estas moscas volantes mais intensas, está o laser, que consiste não na fotocoagulação a laser que é utilizada para tratar a retina, mas sim uma aplicação de laser que teria o objetivo de explodir esta mosca volante, dividindo ela em partículas menores. É claro, este laser não necessariamente vai eliminar a mosca volante, mas se existe alguma opacidade muito grande na frente da visão e o médico julgar que há condições de realizar o laser, ou seja, se este corpo flutuante não estiver muito perto da retina ou do cristalino, pode-se tentar a realização do laser. Mas ele é um tratamento considerado até experimental e em muitos casos temos medo que o próprio laser possa causar alguma ruptura na retina, sendo que geralmente ele não está indicado. A maneira talvez mais tradicional de eliminar as moscas volantes é a realização de uma vitrectomia, que consiste na remoção da gelatina interna do olho. É claro, esta é uma cirurgia invasiva, então ela está indicada apenas em casos extremos onde as moscas volantes estão atrapalhando muito a visão do paciente. Quando a vitrectomia é realizada para outras doenças mais graves, como o descolamento de retina e a retinopatia diabética, por exemplo, sempre tentamos remover a maior quantidade de vítreo possível. Mas para o caso das moscas volantes, os estudos atualmente têm mostrado que talvez o mais seguro seja apenas remover a parte que está opaca, ou seja, entrar com o instrumento no olho, ir direto até a área que está opaca, removê-la e tentar encerrar a cirurgia o mais rápido possível, para evitar complicações. E nesses casos também está indicado utilizar instrumentos com a menor espessura possível, que são os de 25 e 27 gouges, que são os que causam menor traumatismo para o olho e geralmente não requerem a realização de pontos. Esta cirurgia de vitrectomia tem algumas complicações que apesar de não serem muito comuns, podem ser bastante graves, como é o caso de acontecer alguma ruptura na retina, um descolamento de retina, alguma hemorragia dentro do olho e a própria precipitação de catarata, sendo que ela é mais factível em pacientes que já operaram a catarata. Devido aos riscos envolvidos, a grande maioria dos casos de moscas volantes não vai ter tratamento indicado. E apesar de ser um sintoma que no início causa um grande espanto, às vezes muita preocupação, e o paciente acha que não vai conseguir se acostumar, ao longo do tempo os pacientes vão relatando que o sintoma cada vez incomoda menos e é muito comum às vezes nem perceber mais a moscas volante. Mas é claro, se por um lado a maioria das moscas volantes não requer tratamento, por outro lado, se houver alguma doença associada como uma ruptura na retina, o início de algum descolamento de retina, esta alteração terá que ser tratada para que não exista um prejuízo realmente grave à visão do paciente. Então, se você está com uma mosca volante de início recente, é muito importante procurar o oftalmologista para que ele descarte alguma doença mais grave. Agradeço a todos que assistiram, se você gostou deixa o like e inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.